Por milhares de anos, os seres humanos são infectados por vários tipos de patógenos, como bactérias e vírus. Para nos proteger contra essas infecções, contamos com um sistema imunológico, mas nem sempre a resposta imune irá nos ajudar, como veremos neste vídeo do Fisiologia Humana. Para entender o que é o pecado antigênico original, é necessário compreender em linhas gerais alguns conceitos do sistema imunológico. Sempre que somos infectados por um patógeno, dois componentes do sistema imunológico entram em ação, o sistema imune inato e o sistema imune adaptativo. O sistema imune inato é aquele que gera uma resposta mais geral e não é específica para um determinado patógeno. Já a resposta imune adaptativa é aquela que se desenvolve especificamente em resposta a um patógeno e ela que será o foco de nossa atenção. Imagine que você seja infectado por um patógeno fictício que chamaremos de vírus X. Assim que o vírus X entrar no seu corpo, o sistema imune inato entrará em ação e após alguns dias, a resposta específica do sistema imune adaptativo começa a se manifestar. Essa resposta específica ocorre através da atuação de linfócitos, que são as principais células do sistema imune adaptativo. Há diversos deles, mas vamos falar de maneira geral dos linfócitos B e T. Os linfócitos B atuam produzindo anticorpos e para cada tipo de patógeno, alguns tipos de anticorpos são produzidos. Não é difícil imaginar que anticorpos contra o vírus do sarampo não funcionam contra o vírus da gripe. Os anticorpos são, portanto, específicos para cada patógeno. Essa especificidade é baseada na estrutura do patógeno, partes de um patógeno que são capazes de induzir uma resposta imune específica é chamada de epítopo. Portanto, um patógeno possui diversos epítopos. Bem, e como funcionam os anticorpos? De várias formas, mas vamos falar de duas, cujos conceitos são simples. Os anticorpos podem se ligar ao patógeno, impedindo que este continue a infecção. Este processo se chama de neutralização. Os anticorpos também podem cobrir o patógeno, o que facilita em muito o reconhecimento deste pelo sistema imune. Estes patógenos acabam sendo neutralizados e são fagocitados, isto é, destruídos por células chamadas de macrófagos. Este processo de cobrir o patógeno é chamado de opcionização. Compreender estes dois conceitos é fundamental para entender o pecado antigênico original. Bem, e os linfócitos T? Os linfócitos T atuam de forma diferente. Há alguns tipos diferentes de linfócitos T, mas vamos focar no linfócito TCD8. Estes linfócitos atuam reconhecendo células infectadas e destruindo-as. Este é um sistema que atua em conjunto com os anticorpos, já que dentro da célula os vírus estão essencialmente protegidos contra os anticorpos. Para evitar que uma célula continue produzindo novas partículas virais, o linfócito T, assim que identifica a infecção, destrói a célula. Baseado nisso, podemos agora entender o pecado antigênico original. Mas se estiver gostando do conteúdo, considere curtir o vídeo e se inscrever no canal. Quando ocorre uma infecção, células de memória são geradas, tanto os linfócitos B como os linfócitos T. Essas células de memória atuam respondendo de forma mais rápida e específica e ajudam a conter a infecção em seu início. Este é, por exemplo, o mecanismo pelo qual as vacinas funcionam. Mas agora imagine que há um outro subtipo do vírus X, o vírus X1, que é muito parecido com o vírus X. Agora imagine que aquele indivíduo que foi inicialmente infectado pelo vírus X, alguns meses depois, seja infectado pelo vírus X1, que é bastante semelhante. Nestas circunstâncias, o indivíduo pode não apresentar uma nova resposta imune, e sim recrutar suas células de memória contra a nova infecção, e isso constitui o pecado antigênico original. Vamos ver alguns exemplos. A dengue é uma doença viral em que há quatro sorotipos do vírus. Sabe-se, por exemplo, que as chances de se desenvolver dengue hemorrágica é maior em uma segunda infecção, e isto se dá exatamente pelo mecanismo do pecado antigênico original. Quando o indivíduo apresenta dengue pela segunda vez, com um vírus de sorotipo diferente do primeiro, ao invés de montar uma resposta imune específica, ele recruta as células B de memória, que começam a liberar anticorpos. Esses anticorpos que foram, na verdade, desenvolvidos para a primeira infecção são capazes de se ligar ao vírus, porém, não conseguem neutralizá-los. Assim, quando o macrófago capta esses vírus, o vírus consegue se replicar no interior do macrófago. Este mecanismo é conhecido como exacerbação da doença dependente de anticorpo. Perceba que é pior ter esse tipo de resposta do que não ter nenhuma resposta imune. Esse mecanismo descrito não necessariamente precisa ocorrer entre o mesmo tipo de vírus. Sabe-se, por exemplo, que este processo também pode acontecer em indivíduos que possuem dengue após terem sido infectados pelo Zika vírus. O termo pecado antigênico original foi cunhado por Thomas Francis em 1960, em sua pesquisa com o vírus influenza, causador da gripe. Já se viu que para o vírus da gripe, que as primeiras infecções na infância possuem efeito dramático sobre o padrão de anticorpos produzidos em infecções posteriores. Infecções sequenciais ao longo da vida pelo vírus da gripe tendem a aumentar os anticorpos para o vírus que fomos infectados inicialmente, enquanto que os anticorpos para as últimas infecções pelo vírus da gripe tendem a ser menor. Não necessariamente isso levará a uma pior resposta. Na última pandemia de gripe em 2009, a gripe suína, causada pelo vírus H1N1, indivíduos idosos e que tiveram contato com um outro H1N1 que causou a gripe espanhola em 1918, tiveram uma mortalidade baixa para sua faixa etária. Isso mostra que a resposta imune desenvolvida muitas décadas antes ajudou o indivíduo a ficar protegido contra um vírus muito similar ao da infecção original. No entanto, os indivíduos nascidos em 1890, quando ocorreu a pandemia russa de gripe, tiveram mortalidade maior durante a pandemia de gripe de 1918. Vimos também que os linfócitos TCD8 são importantes para conter a infecção ao destruir células infectadas. Em alguns casos, como ocorre com o HIV e alguns vírus que causam meningite, a resposta induzida pelo pecado antigênico original faz com que esses linfócitos não destruam as células infectadas, piorando a doença, já que mais partículas virais irão conseguir se dispersar a partir das células infectadas. De maneira geral, quando o patógeno que causa a segunda infecção é muito similar ao primeiro, a resposta gerada pelo pecado antigênico original tende a ser protetora. No entanto, quando há uma variação mais significativa, a resposta tende a ser prejudicial. Portanto, tudo dependerá das circunstâncias em que o processo ocorre. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.